Oi gente, tudo bem? Muito bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lavine. No vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer impressão em tecido, na impressora de casa mesmo, numa impressora jato de tinta. Bora pro vídeo? Roda a vinheta! Então, pra fazer essa impressão eu vou usar um papel adesivo pra impressora mesmo e um tecido de algodão cru, tá? Eu vou destacar aqui a folha e vou colar nesse algodão pra deixar uma base pra que a gente possa fazer a impressão. Vamos lá, aqui mesmo. Vou virar agora do outro lado e com essa espátula eu vou alisar aqui pra deixar o tecido bem retinho. Vou virar e vou recortar aqui na borda da folha. E eu vou imprimir essa arte que tá no vídeo, tá? Com a minha logo e alguns carimbos. Então, eu vou posicionar a folha virada, porque como a minha impressora, ela puxa e vira, né? Eu vou colocar assim, que aí a impressão vai sair no tecido. Vou botar aqui na borda da folha. Então, eu vou botar aqui. Então, eu vou botar aqui. Então, eu vou botar aqui. olha como fica perfeita a impressão e agora eu vou retirar ele do adesivo e vou colocar de volta a folha então eu não perdi só a folha adesiva porque eu vou colar ela de volta aqui e aqui a gente ficou então agora só com o tecido eu cortei então um outro pedaço do mesmo tecido mas só que sem pressão para fazer a parte de trás é necessário e agora eu vou tirar essa parte aqui que está aí certa E aí eu vou colocar esse zíper aqui aí agora eu vou colar com a cola quente então essa parte aqui só que eu vou ter que dar uma dobradinha aqui né e do outro lado a mesma coisa E aí E aí E aí E agora é só desvirar. E nessa parte aqui eu vou fazer um chaveirinho pra colocar aqui. Eu vou desenhar aqui na volta pra marcar onde eu vou recortar. E agora esse aqui vai ficar nessa parte que vai ficar atrás, né? Então eu tenho que colocar virado. Só que eu vou precisar acertar aqui a lâmpada bem, os dois desenhos, né? Eu tenho que acertar bem certinho. Tá? E agora eu vou colocar as duas lâmpadazinhas assim, colar aqui na volta e desvirar. Tá? Então juntei as lâmpadas, deixei as estampas pra dentro, porque agora a gente vai colar aqui na volta. Eu só vou deixar essa parte aqui aberta. E agora eu vou colocar esse enchimento aqui dentro. E aí E eu vou colar esse cordãozinho preto agora aqui. Vou tirar essa pontinha. E aqui no zíper eu passei essa argolinha e vou amarrar o cordãozinho aqui. A gente não resistia essa ideia, tive que fazer a tomada aqui com um pedacinho de massa de biscuit. Eu estou fazendo a parte da tomada aqui e com esses alfinetes dourados para bijuteria eu vou fazer os pinos. Então vou amarrar aqui um pouquinho na cola e vou colocar nessa parte aqui. E eu vou passar só em cima da impressão mesmo. Então vou passar só nessas partes aqui. E não esquece de fazer tua inscrição no meu canal e deixar um like e um comentário que eu prometo que eu vou te responder. E o vídeo de hoje foi esse. Se gostou, por favor me deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo projeto.